Tem uma instituição que acolhe idosos há mais de 40 anos e está precisando da nossa ajuda também. É a COV, que funciona ali no Campeste, no sul da ilha. Por lá, não existe falta de amor não, e nem de cuidados, mas falta recursos para manter a qualidade nos serviços. Olha só, a matéria do Luiz Salviato. Numa vida longa, às vezes uma lembrança que estava escondidinha lá no fundo da memória vem à tona como um músico. A dona Alda puxa o canto daqui e a dona Maria Eugênia emenda lá do outro lado. A clássica marchinha do carnaval de 1939 ainda faz o maior sucesso por aqui. Mas de um tempo para cá, novas músicas vêm percorrendo salas e corredores da casa que acolhe idosos no sul da ilha. É grande alegria de estarmos contente Por isso eu sempre digo Somos amigos para sempre Eu que invento, porque as minhas amigas lá do Sesc, elas são muito tristinhas, sabe? Idosas, eu chego lá, tudo assim, de cabecinha baixa, tristinha. E eu digo assim, mas o que é isso aqui? Que foi a dona Veronica que foi? O que aconteceu? Não, aquela senhora estava conversando sobre o filho, né? Que houve um acidente com o filho e tal. Aí eu disse, mais uma. É só eu chegar na porta? A nossa alegria chegou. Pronto! A nossa alegria chegou. Aqui elas dividem o canto e o teto. São 25 senhoras, a mais nova, de 63 anos. Todas moradoras do SEOV. Instituição que faz esse trabalho social de atendimento aos idosos desde 1972. Hoje a gente diz que aqui a casa é delas. A gente é só familiares, amigos que amam, que querem cuidar. Todas elas são tratadas com muito carinho, muito amor na instituição. A gente ama demais, são nossas avós. A gente está aqui por elas e para elas. É, mas se cuidado e atenção por aqui tem de sobra, não podemos falar o mesmo sobre outro assunto. Dinheiro. Para compensar, elas contam com as vendas no bazar da entidade, que oferece roupas, calçados e até um pequeno sebo com livros e revistas. Tudo a preço simbólico. Há muitos anos eu pego as bonecas. As meninas hoje estão até com 15 anos. Desde nenê, são três meninas. Eu estou sempre ajudando. Gosto mesmo. É uma ajuda e tanto, mas não fica só na parte das roupas e dos livros, não. Aqui nesse outro galpão, deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Olha só, mas parece uma loja, mas aqui está tudo à venda também e tudo que for arrecadado vai para ajudar os velhinhos ali do COV. Tem bicicleta ergométrica, tem estantes, tem cadeiras. Se você vier nos visitar e chegar até esse galpão e muito vai nos ajudar, né? Mesmo que os preços são baixos, acessíveis e nós precisamos muito da ajuda da comunidade para completar as verbas, as condições de que as vozes tenham conforto e qualidade de vida nesse lar, que é as abrigas aqui, que é a COV, aqui no Campeche. Agora tem que ficar atento ao horário de funcionamento, né? Para não chegar aqui e dar de cara com a porta fechada. Com certeza, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h50 e à tarde das 13h30 às 17h. E nós contamos aí com a visita de vocês, que vocês venham conhecer a COV e venham nos ajudar, né? Adquirindo algo e contribuindo para a manutenção aqui desse projeto social. Já quem quer ajudar não tem dia nem hora marcada, mas tem lugar. Essa caixa solidária fica dentro da instituição e fica aberta 24h para receber doações. Enquanto isso, lá na sala, uma pausa na cantoria para mexer o esqueleto. Duas vezes por semana, estudantes de educação física fazem uma visita por aqui. Gosto muito e faço pilates também. Gosto bastante. É importante. O exercício é muito importante e faz muito bem para a saúde. Música, exercício físico e dois litros de água por dia. Seria esse o segredo da longevidade da Dona Iara? Muita água, bons pensamentos, exercícios físicos sempre. Principalmente se ocupe. Ocupa a mente. Ocupa a mente sempre. Com coisas boas. Ajude as pessoas e seja gentil. É grande alegria de estarmos contentes. Por isso eu sempre digo, somos amigos para sempre. Parabéns a toda a equipe do CIOV que faz um trabalho espetacular. Se você tiver condições de ajudar de alguma forma, vá lá ao Campeche e faça a sua parte. Veja quantos idosos você vai estar abraçando simultaneamente. Às vezes uma coisa simples, um gesto simples, único, pode fazer uma diferença gigantesca para todo mundo que está lá. Não só quem trabalha, quem é voluntário, mas também quem é acolhido por essa casa especial. Não deixe de te ajudar. Música, exercício físico e dois litros de água.